Olá, eu sou o Anjo. Todos falam que eu sou mensageira da Palavra de Deus e que moro no céu. Mas na verdade eu moro entre vocês e também realizo desejos de adultos, adolescentes e crianças. Mas tem anjo que só bagunça a vida das pessoas, ajuda as pessoas doentes e tem anjo da riqueza, da pobreza e o anjo mentido. Como vocês viram, há vários tipos de anjos. Tenho que ir, tenho uma criança me chamando. Beijos de asinhas. Beijos de asinhas.